Desde o dia em que aceitei Jesus Agora sou feliz, agora vivo bem Jesus salvou a mim, Ele salva-te também Agora sou feliz, agora vivo bem Com Jesus vai tudo bem Desde o dia em que aceitei Jesus A minha vida se transformou Desde o dia em que aceitei Jesus A minha vida se transformou Agora sou feliz, agora vivo bem Jesus salvou a mim, Ele salva-te também Agora sou feliz, agora vivo bem Com Jesus vai tudo bem Mestre que andou na Galiléia Chama-se Jesus de Nazaré Ele está comigo, renova a minha vida Aumenta cada dia mais a minha fé Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Deus mandou a cura divina E livrou a minha alma da ruína Agora eu vou alegre anunciar Que Deus está curando neste lugar Eu tenho um amigo que me ama Que me ama, que ama, que ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus, Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, eu comei a Jesus Obrigada.